E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Dragon's Dogma 2. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como liberar a vocação Lanceiro Místico, que é uma das mais versáteis do jogo e dá para fazer isso logo no início, tá? Então se você quer conferir o processo completo, vem comigo! O requisito inicial é que você já tenha progredido na história até chegar na capital Vernworth, que é essa cidade grande aqui, tem bastante comércio e missões. Estando na cidade, na parte da noite, você vai vir na pousada Estrela Cadente, ok? Estou aqui na porta dela, vai ter esse símbolo de cerveja aqui. E aqui você vai conversar com o Brent, ele pede que você venha aqui na parte da noite, é este carinha aqui, ok? Ele vai te dar três missões e uma delas é essa de eliminar os monstros. Inclusive no nosso vídeo passado, mostrei para vocês como liberar as vocações de guerreiro e feiticeiro, expliquei direitinho, tem mais detalhes lá, então recomendo que vocês deem uma olhada também, que eu falei mais dessa missão, ok? Depois que você concluiu essa missão, a gente concluiu os pré-requisitos para seguir aí para a liberação da vocação de Lanceiro Místico. Depois de ter concluído a missão do Brent, a gente vai vir para esse ponto de carroça que fica aqui do lado direito da cidade. Recomendo que você tire um cochilo no banco aqui até ficar na parte da manhã. Nessa carroça, a gente vai para a cidade de Melve, tá pessoal? Lá a gente vai encontrar um personagem importante para liberar aí a vocação. Chegando no vilarejo, pessoal, a cidade está sobre o ataque do dragão, ok? Então a gente vai ajudá-lo aqui a derrotar esse dragão que está atacando para prosseguir aqui na liberação da vocação. Depois de enfrentar o dragão por um tempo, a gente consegue expulsá-lo, ok? E aí é só conversar com este carinha aqui. Sigurd. Sigurd. E com isso a gente desbloqueia a vocação Lanceiro Místico e lá na Guilda das Vocações agora a gente pode selecioná-la para as batalhas, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Fiquem ligados nos outros vídeos de dica. A gente tem uma playlist aí no canal. Vou deixar para vocês aí alguns dos vídeos para vocês clicarem, tá bom? Vou ficando por aqui então. Até os próximos vídeos. Valeu e fui! Tchau, tchau.